Pode vir, pode vir, pode vir E aí meu mano, dois dedos quis Eles passam mal porque a chatuba tá assim, ó Se liga Pode vir, na chatuba eles vão se ferir Vão tomar uma rajada que vai destruir Se quiser tentar, nós tamo aqui Aqui, o bonde guerreando Trafico somando, o fússil já tá chegando A cena tá aumentando Mas nós mete bala, deles invadirem O que a chatuba tá pesada, é rapaziada Tem 4G3, tem granada O que a chatuba tá pesada, é rapaziada Tem 4G3, tem granada Pode vir, pode vir, pode vir E aí meu mano, dois dedos quis Eles passam mal porque a chatuba tá assim, ó Se liga Pode vir, na chatuba eles vão se ferir Vão tomar uma rajada que vai destruir Se quiser tentar, nós tamo aqui Aqui, o bonde guerreando Trafico somando, o fússil já tá chegando A cena tá aumentando Mas nós mete bala, deles invadirem O que a chatuba tá pesada, é rapaziada Tem 4G3, tem granada O que a chatuba tá pesada, é rapaziada Tem 4G3, tem granada